Doze horas e um minuto. Você que faz parte do Clube da Fraternidade, acompanhando diariamente a nossa programação pelos 1400 AM, nos ajudou a colocar este programa no ar. Obrigado! Rádio Rio de Janeiro e você, construindo uma sociedade melhor. Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Analisando os Fatos. Um programa que leva até você ciência, filosofia e religião, na visão espírita. Analisando os Fatos. Uma produção Rádio Rio de Janeiro. Apresentação Eduardo Araújo. Olá, apresados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos entrando no ar com o programa Analisando os Fatos. Um programa que tem por objetivo trazer os temas da atualidade para serem analisados à luz da doutrina espírita. E o tema de hoje, vou falar o tema primeiro, antes de apresentar os convidados. A gente vai falar sobre a síndrome do pânico. E aí o Sérgio Breves e a Rosi, querendo fazer um teste comigo, eles chegaram faltando 30 segundos. Quando faltava 5 minutos, você já estava numa crise de pânico. O nosso, por sorte, Valdemir Cruz estava aqui na rádio. O Valdemir Cruz conseguiu, né? Nosso psicólogo, nosso mestre Valdemir Cruz, faz ouvindo você na sexta-feira, ele conseguiu me tirar da crise, do surto, né? Mas a Rosi teve caridade e mandou uma mensagem, falando, nós estamos chegando. Aí eu já fui acalmando um pouco. Ainda estou me recuperando, mas, graças a Deus, eles estão aqui. O Sérgio chegou correndo. Dirigir no Rio de Janeiro dá síndrome do pânico, não dá? Com aquele engarrafamento. Terrível, terrível. Você olha assim e a coisa não anda e... Eu já tive paciente que teve ataque de pânico no engarrafamento. É muito comum isso. Isso é muito comum. Foi um desespero, né? Largou o carro e todo mundo achou que era rastão, saiu correndo de uma comida. Enfim, a gente está aqui falando, mas é uma situação... Quem já passou sabe. Eu já tive uma crise de pânico já durante algum tempo e eu sei o quanto que é difícil e o sofrimento que causa. E aquela experiência que eu passei foi muito importante, até como psicólogo, para que quando alguém me traga a sua experiência, eu possa entender o que aconteceu. Claro que no meu caso tinha fatores obsessivos associados, de vidas passadas, mas foi um curto período de tempo porque eu passei um grande sufoco. Então, eu estou aqui com a Rosi Vargas, Sérgio Breves e juntos vamos falar de uma matéria publicada pelo jornal O Dia, onde a modelo, a Top, Gisele Bittin, ela, relatando a sua experiência com a síndrome do pânico, a gente... É importante trazer o relato dela, que é uma pessoa internacionalmente conhecida, respeitada no mundo da moda, e a gente acredita que uma pessoa que tem dinheiro, que tem fama, que tem, enfim, tudo que muitas pessoas gostariam de ter, não tem problemas. Mas todos nós estamos sujeitos a qualquer tipo de problema aqui na vida humana. Inclusive ela que relata a questão da síndrome do pânico. Então, você que está chegando, aproveite, nós temos muitos ouvintes que relatam, o Sérgio costuma participar do Ouvindo Você com o Valdemir, geralmente vocês recebem perguntas relacionadas à síndrome do pânico. Não sei se pela vida moderna, mas o fato é que nós temos recebido muitas e muitas mensagens de ouvintes pedindo ajuda em relação à crise de pânico. Algumas vezes a gente percebe que o ouvinte faz confusão sobre o que é pânico, o que é fobia. Então, a gente é importante também diferenciar isso, o que é o medo. Mas é fato que tem chamado a atenção da gente, por isso que frequentemente a gente retorna a esse tema, porque os nossos ouvintes pedem e querem esclarecimentos sobre isso e como podem buscar ajuda. Então, se você tem alguma dúvida, se você quer colaborar com o tema, mandando a sua mensagem, nosso telefone é o 3386-1400, 3386-1400, a Sheila já está a postos ali, a Leila também está perto dela, acho que hoje vai ter milhões de ligações, aí estão as duas ali. Então, aproveita, 3386-1400. Você também pode mandar mensagem de texto pelo WhatsApp, no telefone 98486-7633, 98486-7633. Mandar um abraço para o pessoal do Radinho de Pilha, o pessoal do Radinho Elétrico, porque tem briga, quando eu falo Radinho de Pilha, é, mas o meu é elétrico. Então, tá bom, vai para todos os radinhos, que nos acompanham pelo ZYJ-462-1400, Muitos ouvintes relatam que deixam o seu radinho de pilha ou elétrico ligado 24 horas por dia. Minha mãe fez isso. Não há obsessor que suporte isso. Você imagina? O obsessor dentro da sua casa ouvindo a Rádio Rio de Janeiro 24 horas, não aguenta, né? Ou ele vai se acostumando e entrando no clima, ou ele vai embora. Tira o tiro. Tem uma ouvinte que ela falou, estou com medo deles explodirem o meu rádio com raiva, mas, com certeza, a Rádio Rio de Janeiro é a rádio que toda a família pode ouvir, é a emissora da fraternidade. Nesses dias que a gente tem vivido, de tanta dificuldade, de tantas notícias negativas, as pessoas estão tão perturbadas, desequilibradas, agressivas, aí você liga na Rádio Rio de Janeiro, você vai serenar, porque está sempre trazendo um tema que nos traz conforto espiritual, que nos traz esclarecimento, que nos convoca ao equilíbrio, que nos convoca à moderação. É evidente que, como a Rádio Rio de Janeiro é feita por nós, estamos aqui com o microfone, eventualmente nós podemos falhar em algum momento. Se imaginássemos que fôssemos perfeitos, o Eduardo, o Sérgio, a Rosita, nós podemos falar alguma coisa aqui que eventualmente não seja a mais adequada, mas, no geral, o nosso esforço aqui é sempre para levar a mensagem de Jesus, do Evangelho de Jesus, e o esclarecimento da doutrina espírita, que traz esse conforto espiritual, que traz o esclarecimento, e que liberta. Jesus falou, a verdade nos libertará. Então, vamos ler aqui a matéria, para já deixar o Sérgio e a Rosi trabalharem o tema, que foi publicado pelo jornal O Dia. O título é A matéria é assinada pelo jornalista para profissionais e pessoas próximas foi essencial na luta contra o transtorno. Ela diz, às vezes, nos sentimos sozinhos, como se não houvesse saída. Mas isso não é verdade. Meus ataques de pânico foram difíceis, e procurei ajuda de familiares, especialistas, professores e amigos. Pedir ajuda nunca é um sinal de fracasso, mas um sinal de força, porque vale a pena salvar sua vida. Muitas pessoas têm vergonha. Eu lembro que quando eu relatei a primeira vez aqui na rádio que eu tive um ataque de pânico, já tive crise de pânico durante um período, as pessoas falaram, mas você é psicólogo? Eu falei assim, olha, eu sou gente, não sabia que psicólogo não adoecia, que não tinha problema. É como se o médico nunca pudesse ir a um médico. Você é médico, está doente. Todos nós estamos sujeitos, eventualmente, a ter qualquer tipo de problema que um ser humano normal tenha. E aí, continua aqui a matéria do dia dizendo o seguinte, que a psicóloga Miriam Pontes de Farias explicou que a síndrome do pânico ou transtorno de pânico é um quadro de ansiedade muito intenso. Está classificado como transtorno de ansiedade, como o próprio nome já diz. Causa um grande transtorno na vida da pessoa. E é acompanhado de crises de pânico com muito sofrimento físico, olha que interessante aí, e emocional. Então, a crise de pânico, ela traz um sofrimento físico e emocional. A emoção mais frequente é um medo desesperador, esclareceu a profissional. Segundo ela, durante um ataque de pânico, pacientes podem apresentar sensações corporais, reais, como sudorese, taquicardia, respiração ofegante ou falta de ar, boca seca, visão desfocada, sensação de desmaio, muita tensão pelo corpo, enjoo, aperto ou dor no peito, tontura, tremor, sensação de calor ou calafrio. Eu lembro que, numa das crises de pânico que eu tive, eu estava dentro do metrô e era um dia de 40 graus no Rio de Janeiro. O metrô, geralmente, até que você suporta, é mais fresquinho, só que no meio do túnel, o metrô parou e apagaram-se as luzes, até então me mantive tranquilo, o arzinho estava circulando, só que aí desligou o ar. E a gente não podia se mexer, porque estava tão cheio, tão cheio, que se você levantasse o braço, você não botava mais o braço. Se você levantasse a perna, você não botava mais o pé no chão. E aí, de repente, para a minha surpresa, eu comecei a sentir exatamente essas sensações de falta de ar. E eu falava, meu Deus, o que está acontecendo comigo? O ar começou a faltar, a faltar, e eu olhava para as pessoas que, no geral, se mantinham tranquilas. E eu com vergonha do que eu estava sentindo. Eu falei, meu Deus, o que eu faço? Porque a vontade que dá é você gritar, é você sair correndo, dá um desespero. Eu sei que quando a porta do metrô abriu, eu passei por cima das pessoas desesperadamente e saí. Quando eu saí, eu fiquei assim um tempo, falando, nunca mais eu entro no metrô. E aquilo foi uma complicação, porque o metrô, para mim, era importante. E aí, eu comecei a usar o ônibus. Só que o ônibus também era fechado. E aí, como um efeito reflexo da mente, eu comecei a ter a mesma sensação dentro do ônibus. Eu falei, meu Deus, daqui a pouco eu não vou mais poder sair na rua. Esse é o problema. Aquilo foi me paralisando. E eu fiquei me estudando. Eu fiquei pensando, o que está acontecendo comigo? E eu comecei a perceber que tinha algo que ia além do comum. E aí, depois eu vim a confirmar, era uma interferência espiritual que se aproveitou de uma situação, até de vidas passadas minhas, porque eu tenho uma questão em ficar preso. Quando eu fico preso, que eu sinto que eu não tenho como sair daquele lugar, aquilo desencadeia de um processo inconsciente, uma crise. E os obsessores, percebendo a minha fragilidade, eles entraram. Então, eu senti na própria pele o que é passar por isso. E aí, eu busquei os recursos espíritas e consegui, através de muita oração, de muita leitura, eu consegui, aos poucos, me estabilizar, voltei a usar o metrô e ficou tudo bem. Mas não estou curado. Tenho que me tratar com o Sérgio Breves. Porque eu fiz alguma coisa lá no passado, eu já brinquei aqui, eu já falei com a Marta Batista, que se eu entrar naquele tubo para fazer ressonância magnética, acho que nem Jesus segurando na minha mão vai dar jeito. Então, eu tenho que fazer as meditações de Sérgio Breves. Aí, eu ia falar isso aqui agora. Fecha os olhos e medita aqui. Respira. Então, aproveita aí, Sérgio. Vamos falar sobre a matéria. Já passei aqui a minha experiência e os ouvintes, às vezes, gostam, porque falam assim, ah, que bom, o Eduardo está falando isso. Então, eu não sou... porque as pessoas acham que não pode falar porque é uma vergonha que se as pessoas souberem que eu tenho uma crise de pânico, eu falo, meu Deus do céu. E aí, Sérgio, como é que... Como lidar com isso? Como a doutrina espírita enxerga aí a experiência da nossa Gisele, que é a experiência de tantas pessoas com a síndrome do pânico? Olha, eu gostaria de começar pelo lado mais técnico, mais científico. essa questão do pânico, é científico, mas a gente não pode deixar a parte espírita, o conhecimento espírita de lado. Existe alguma coisa, no seu caso, aí dentro do metrô? Existe um gatilho para disparar aquilo ali. Com certeza. Com certeza. Só que esse gatilho, como você falou, estava todo mundo dentro do metrô, muita gente ali não estava sentindo absolutamente nada, a não ser um pouco mais de calor, mas outras pessoas poderiam estar como você, passando pela mesma situação. Por que isso? Esse gatilho do que acontece nesse momento, nessa existência, vai lá no fundo da alma e traz à tona um sofrimento que leva você, aquele sofrimento levou você hoje a precisar não passar por uma situação idêntica. Exatamente. E o que a gente vê muito, isso aí é regra geral, todo panicoso, ou seja, toda pessoa que tem pânico é controlador. E o que é que você vê na síndrome do pânico, principalmente no agudo, no ataque, que a gente chama do ataque de pânico, naquele momento a pessoa não tinha controle sobre aquela situação, como você. você não tinha absolutamente nenhum controle em cima daquela situação, por que o trem parou, por que o vagão ficou no escuro. Não tem como sair. Não tem como sair. Aquilo ali é o gatilho. Exatamente. Pode ser que você tenha sido, vou fantasiar aqui, você tenha sido enterrado vivo. Isso, eu já pensei nisso. Mas você pode também ter sido amarrado, todo amarrado e jogado de um navio dentro da água. Ou seja, um monte de coisas, um monte de possibilidades, mas que aquele momento diz para você ou vai lá no fundo da alma e pesca isso. Você perdeu o controle. E isso é fundamental, porque esses sintomas que você falou, em realidade, isso é uma questão bioquímica disparada pelo cérebro. Isso. É a alma que sente, a alma está ligada, o espírito está ligado ao corpo pelo cérebro. Quando existe esse gatilho, ele aciona cerebralmente e tudo isso que você sentiu aí, isso é um desequilíbrio instantâneo da bioquímica cerebral. dificilmente a pessoa morre com isso aí, a não ser que tenha algum outro problema que isso dispare, um fator cardíaco muito severo, muito grave. mas o ataque de pânico, ele não mata, não mata, mas você tem certeza que vai morrer. E isso é terrível mesmo. E aí, Rosi, o Sérgio tocou num ponto importante, que é a questão das vidas passadas. Muitos médicos, muitos psiquiatras, psicólogos, que não têm esse conhecimento, claro, eles estão aptos a tratar naquilo que diz respeito à ciência, ao estudo que eles adquiriram ao longo de anos de dedicação, mas às vezes falta esse fio da meada para entender qual é o gatilho. Porque muitas vezes esse gatilho não está nesta vida, ele vem de outras vidas, que é exatamente o que o Sérgio estava explicando ali. Quando, por exemplo, eu entro, se eu tiver que entrar para fazer uma ressonância magnética, eu sei perfeitamente que não há perigo. Racionalmente, você sabe que você vai entrar ali, tem todo um controle. Eu tenho um amigo que foi muito engraçado que ele falou assim, a técnica falou, pessoal, vou dar um botãozinho para o senhor aqui, o senhor vai entrar. Se o senhor precisar se sentir mal ou alguma coisa, só aperta o botão que a gente tira o senhor. Não, não precisa disso, não. Aí a moça olhou para ele, falou assim, não precisa, meu senhor, pode entrar. Não, fique tranquila, não sei o quê. Mas ela insistiu muito, entrou. Quando entrou, passou um tempinho e ele... Ele falou, rapaz, mas eu nunca imaginei que isso ia me acontecer, me deu um desespero ali dentro. Se ela não me tira dali, acho que eu morri ali mesmo. Só a reencarnação, às vezes, para explicar isso, não é, Rosinha? Pois é, porque como seres espirituais, nós fomos criados simples e ignorantes. E o nosso pai nos dá o grande mérito de irmos construindo o nosso processo de evolução. Sempre amparados, mas experiência a experiência, nós vamos somando o nosso conhecimento e nos transformando até chegarmos à perfeição. A consciência de realmente estarmos felizes. E se nós olharmos para trás na nossa história, nós vamos ver o quê? Muito sofrimento, muita ignorância, muita falta falta de conhecimento. Então, nós vivenciamos isso tudo lá atrás. Experiências muito difíceis enquanto vamos passando por esse processo de autoconhecimento. Então, é natural que no nosso passado como espírito tenham experiências de muita dor. Dentro de nós, hoje, nós nos deparamos algumas vezes com alguns pensamentos que a gente fala assim, não, não posso mais pensar dessa forma. Isso quer dizer o quê? É a história que nós trazemos. É o que ainda tem dentro de mim do homem velho. Mas a doutrina espírita o tempo todo nos estimula ao autoconhecimento. Conhecer a si mesmo. A doutrina espírita, ela não muda ninguém. Ela nos dá os subsídios para que nós racionalmente trabalhemos as nossas emoções, as nossas verdades e nos transformemos. Então, ela fala o quê? Tenha fé. Você não está só. Se você não está vendo ninguém perto de você encarnado, tenha certeza que tem muitos desencarnados. Então, sozinho, ninguém está. Todos nós temos, pelo menos, um guardião junto de nós, o conhecido anjo de guarda, o mentor, o tutor, o nome que a gente queira dar. Então, você estará sempre acompanhado. O pai não te abandona nunca, mas a trajetória é individual. E aí, nós precisamos fazer esse movimento. Quando nós estávamos vindo para cá, não foi de propósito que nós provocamos a sua crise de pânico. O Sérgio só queria fazer um teste. Com você. Mas foi muito interessante o aprendizado para nós dois. Porque a gente veio conversando sobre o programa e aí o trânsito fechando e fechando. E cada um de nós dois, nós não conversamos depois sobre isso, porque não deu tempo também de sair correndo, mas para cada um de nós dois foi uma experiência ímpar. E o conhecimento que a gente tem? Para mim, ficou muito vivo a fé. Eu lembro que eu falei para ele, já pedi muito a Deus que nos ajude para que não haja prejuízo para os ouvintes que estão numa expectativa. Não é por nós, é pelo trabalho que está sendo desenvolvido. Mas o quanto esse pânico, esse medo que origina o pânico foi trabalhado em mim, no Sérgio e em você aqui. Que experiência foi essa do trabalho da fé, do autoconhecimento? Como é que eu estou reagindo? O que eu estou sentindo? O que meu corpo está expressando? Porque eu, espírito, estou nessa insegurança se eu consigo chegar, se eu não consigo, como é que vai ser? Abro a porta do carro, saio correndo, não dá tempo, enfim, autoconhecimento. A mente humana é um desafio, Sérgio, porque tem o nosso amigo aqui, boa tarde, acho que é o Valdinir Dine Lopes, acho que é ele, boa tarde Eduardo Araújo, Sérgio Arrozir, muito bom o tema, eu tive a síndrome quando eu fui assaltado, superei a crise com a doutrina espírita, com a psicologia, profissional, com muita fé, pensando sempre, não vai acontecer nada, que não tenha que acontecer, me entreguei a Jesus e a Deus, e aí você vê que interessante, eu já passei por, com a arma na cabeça umas três vezes pelo menos, e eu passei com uma tranquilidade, que eu até me surpreendo, e não consigo entrar num tubo para fazer um exame, aí você vê, a complexidade, porque para muitas pessoas, eu não tenho, eu saio na rua, tranquilo, eu vou botar a arma na minha cabeça, não sei, já por umas três vezes, mas como tem no evangelho, lá no capítulo 5, se fosse um homem de bem, teria morrido, você ainda está, não sou, não sou, então Jesus vai deixando eu ficar por aqui, então é, você vê como é complexo esses gatilhos, então eu passei por situações em que a minha vida foi colocada em risco mesmo, e me mantive extremamente tranquilo, já para outras situações, que para outros são corriqueiras, entrar ali, fazer um exame, tem pessoas que até dormem, que eu não consigo, eu durmo, duas lugares que eu durmo quando eu faço esse tipo de exame em cadeira de dentista, você sabe? Olha, dormir em cadeira de dentista é uma coisa... Olha, de roncar, é sério, de roncar, o irmão da Rosinha é dentista, é com ele que eu me trato, não é? Ele fez uma cirurgia aqui, quer dizer, em mim, ele fez em mim uma cirurgia de levantar, seio de face, esse negócio todo, eu roncava, né? Então, mas tem determinadas situações que você fica realmente... Eu já não gosto. Mandar um abraço aqui para a dona Dalgisa, que da outra vez que vocês estiveram aqui, esteve aqui, lá do Flamengo, está aqui acompanhando a gente, meus amigos queridos, estou feliz por escutá-los, meu carinhoso abraço a Dalgisa. Um beijo. A Kátia Chamon de Pilares está também mandando um abraço, tem muitas participações aqui, eu prometo que no segundo bloco eu vou dar um foco maior para a gente trazer as participações. Mas, enfim, as experiências que todos estão trazendo aqui é que mostram que é possível, sim, superar a síndrome do pânico, é isso que a gente vai tentar também mostrar no segundo bloco. Então, deixa eu continuar mandando abraço aqui, Shirley do Rosário, um grande abraço sempre com a gente, André Cunha, Leonora Aranda, Cristina Gonzalez, Ale Lima, mas quem? Sônia Fonseca, a Solange Medeiros, Marcelo Alcântara, um grande abraço, Alexandra Lima, Maria da Glória, Cida Céu, Érica Lima da Silva, Rita de Cássia, eu já propus aqui da gente fazer um programa só para falar o nome do povo, porque o povo fala, se você não fala meu nome, estou falando, Suzana Jardim, Isabel Mirandela, Denise Quarte, Jorge Monteiro, Thaís Arthur, olha quanta gente aqui que nos acompanha, Carmelúcia Rocha, Cristina Gonzalez, Rita de Cássia, Cláudia Leite, um grande abraço para todo mundo, vamos ao intervalo que o Claudinho vai ter no ataque de pânico a crise ali, já já voltamos. Estamos apresentando Analisando os Fatos Graças a você como membro do Clube da Fraternidade, sendo este elo forte, este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Entre na onda da modernidade 1.400 AM para o Grande Rio e para o Brasil e o mundo www.radiorriodejaneiro.am.br Você não pode perder nos dias 5, 12 e 19 de outubro às sextas-feiras, 7h30 da noite, a peça Paulo e Estêvão ou o musical de Chico Xavier pelo espírito de Emanuel com direção-geral de Caique Assunção. O elenco é de primeira linha com Aline Francis, Ariovaldo Filho, Caique Assunção, Haroldo Mendonça e Marcelo Daimon. Nas três primeiras sextas-feiras de outubro, 5, 12 e 19, às 7h30 da noite, no Teatro Enriqueta Brieba, Rua Conde de Bonfim, 451 Tijuca Tênis Clube, o ingresso é R$ 60,00 a inteira e meia entrada é R$ 30,00. Informações pelos telefones 308-865-9 ou 995-315-853. Compareça ao evento beneficente Amor em Dose Dupla com André Trigueiro. Meus amigos, eu convido vocês a estarem na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, num evento em benefício da Casa de Francisco Acolhimento. E Carlinhos Conceição. O atendimento de Deus, Santa Casa Santa. No dia 27 de outubro, às duas da tarde, a renda será revertida para o pagamento do 13º dos funcionários da instituição. O local é na Cidade das Artes, Avenida das Américas, 5300 Barra da Tijuca. Fácil chegada de ônibus, metrô e BRT. Estacionamento no local. O valor do ingresso é de R$ 55,00. Locais de venda. Pelo site, se for antecipado, casadefrancisco.com.br. No dia do evento na Cidade das Artes, apenas no dia 27 de outubro, na Livraria da Travessa, Rua 7 de Setembro, 54 Centro. Pagamento só em dinheiro. Na Livraria Espírita Joana de Ângeles. Pagamento só em dinheiro. Na Casa de Francisco, terças e quartas-feiras, das sete às oito da noite. Telefone 3209-1811. Reserve na sua agenda o dia 11 de novembro. Vem aí o segundo Feirão Funtarço. Rádio Rio de Janeiro em Niterói, no bairro de Santa Rosa, pé pequeno no Colégio Centrinho. Teremos várias atrações artísticas, cantores, corais, músicos, entre outros artistas. Já confirmados, Marcelo Daimon, Mário Borges, Robson Ribeiro e Madrigal Alvorada. Os autores de Jauma Santos, Marcos de Mário, entre outros, vão participar do nosso Café Literário. Teremos várias barracas com CDs, lanches artesanados, almoço e várias delícias gastronômicas. Dia 11 de novembro. Prepare-se e divulgue. Se a sua casa espírita deseja colocar barracas, entre em contato pelos telefones 2601-3296, 2620-7566 ou por e-mail seja editora arroba gmail.com. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 33 86 1422 ou envie mensagem para o e-mail clubedafraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br lembre-se não recebendo o boleto bancário entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro. A Rádio Rio de Janeiro está inovando e o Clube da Fraternidade também. Não fique de fora dessa. Ouça toda sexta-feira meio-dia tem Clube da Fraternidade com reprise aos domingos onze e meia da manhã. Eventos, descontos, benefícios e a prestação de contas que nós, a emissora da Fraternidade temos com você. Clube da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro e você juntos por um mundo melhor. 12 horas e 30 minutos. Voltamos a apresentar o programa Analisando os Fatos. Apresentação Eduardo Araújo Estamos de volta apresados amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro com o programa Analisando os Fatos um programa que tem por objetivo trazer os temas da atualidade para serem analisados à luz da doutrina espírita. Estou aqui com os queridos amigos Rosi Vargas e Sérgio Breves estávamos aqui no intervalo com a Rosi contando as experiências dela também o Sérgio é dele porque somos seres humanos todos trazemos as nossas questões de muitas e muitas vidas porque a gente fala assim na nossa vida passada são muitas vidas tem coisas que a gente traz hoje que são de séculos atrás não é uma coisa que ocorreu na vida anterior a gente já vem trazendo conosco de muito tempo são desafios e a gente está falando o que? da síndrome do pânico do transtorno do pânico e nos baseamos em uma matéria publicada pelo jornal o dia assinada pelo jornalista Rodrigo Teixeira trazendo um relato da Top Gisele Bidjan falando sobre a síndrome do pânico ela diz o seguinte aqui que às vezes nos sentimos sozinhos como se não houvesse saída mas isso não é verdade meus ataques de pânico foram difíceis e procurei ajuda de familiares especialistas professores e amigos ela procurou ajuda de muita gente isso é muito importante e ela fala pedir ajuda nunca é um sinal de fracasso mas um sinal de força porque vale a pena salvar a sua vida então tem pessoas que por não pedir ajuda o quadro se agrava e pode eventualmente ter um problema muito mais sério e que coloque em risco a sua própria vida Joana de Andes vai falar aqui se der tempo eu vou ler um trechinho dela falando do risco de um suicídio das pessoas que tem o transtorno do pânico como eu prometi a gente ia tentar dar foco nas participações de vocês então vamos lá sem perda de tempo só para lembrar telefone 3386-1400 3386-1400 e o whatsapp 984867633 984867633 Sérgio Breves prometeu e Rosi Vargas que não vão dormir hoje então vão ficar no facebook respondendo porque está bombando aqui o facebook de perguntas eu não sei como eles vão fazer para tentar dar conta disso aí a noite é uma criança essa madrugada eles vão ter tempo sim então Andréia de Paiva de São João de Meriti ela diz assim quando eu vinha do trabalho quando eu vinha do trabalho e passava pela maré na linha vermelha eu gravava áudio para o meu filho me despedindo era horrível e depois veio a fobia graças a Deus graças a Deus e a casa que eu frequento tive força é um processo lento mas de perseverança fiquem todos em paz e na paz Sérgio qual é a diferença aí da fobia da síndrome do pânico que às vezes a gente acaba confundindo bom tudo começa no medo e aí a coisa vai aumentando a fobia é um medo mais profundo de algo real ou não existem fobias de de bicicleta fobia de picada de mosquito então é um medo mais profundo já entrando assim na na casa das neuroses né se nós podemos falar assim o pânico ele surge por um gatilho desse nós falamos né você contou a sua experiência dentro do metrô e aí você tem um ataque desse depois passando alguns dias você tem um outro ataque desse e aí nós entramos num processo de ter medo do medo então você vai se restringindo mesmo não tendo um ataque de pânico não é é aquele negócio eu tive um nossa foi horrível achei que fosse morrer daqui a uma semana tive outro é mais profundo eu agora me restringe porque se eu tiver isso na rua se eu tiver isso no metrô e eu começo a cercear a minha vida não é limitar a minha vida porque dentro do meu quarto é o lugar que eu me sinto mais seguro é onde nós vamos chegar na famosa agora a fobia não é que é o medo do aberto de de estar num lugar cheio de gente não é e aí eu vou e limito a minha vida pode ser que eu nunca mais tenha o ataque de pânico mas a minha vida fica completamente estragada nesse caso nós temos que atacar nas três frentes conhecidas que é espiritual muitas agências é psiquiátrica quando vai chegando num quadro mais grave nós temos que entrar na parte medicamentosa e a psicológica que é para poder mudar os fundamentos inconscientes ou não desculpe mudar esses fundamentos dentro de mim fundamentos psicológicos para que eu supere transponha esse limite meu não o limite do outro mas o transponha o meu limite saia de casa mude como nós falamos aqui a questão é do controle então a primeira coisa que eu vou precisar trabalhar é o meu descontrole porque no fundo nós não temos controle de nada fora de nós eu não gostaria de ser careca mas sou qual é o controle que eu tenho sobre isso nenhum mas eu tenho que aceitar isso aí é sério a gente brinca assim mas eu não tenho controle desculpa eu vou falar aqui no ar um monte de senhoras me ouvindo eu duvido que alguma ouvinte na vida achou prazeroso ter cólica menstrual não é e é uma coisa extremamente íntima sua não é e que não dá para ela falar assim olha cólica vai embora que eu não gosto de você isso é a demonstração do nosso alto limite frente ao controle da vida eu sou extremamente limitado eu você todo mundo e pro panicoso isso é necessário ser feito esse trabalho de quebra dessa questão de controle não é a ansiedade que é o que acompanha muito a síndrome do pânico e a síndrome do pânico é um transtorno de ansiedade a ansiedade é controle puro eu quero controlar tudo que está à frente eu estou sempre lá na frente amanhã não vai chover e aí eu tenho um churrasco pra ir e aí eu estou sofrendo e sofrendo por uma coisa que eu não tenho nenhum controle isso daria isso daria pano pra mano o pessoal já está pedindo aqui pra fazer o parte 2 o parte 2 e o retorno é o retorno então vamos lá boa tarde ouvindo o depoimento do Eduardo sobre a síndrome do pânico eu também tenho fobia de lugar fechado eu não tenho fobia de lugar fechado foi uma coisa pontual ando tranquilamente continuo andando no metrô elevador sem nenhum problema são gatilhos que a gente tem ela diz que também fez a ressonância magnética e pediu muitas Jesus para acabar logo e como demorou ela fala foi horrível também tem a sensação que é de outras vidas porque o medo é paralisador e são situações irrisórias como ficar num elevador por muito tempo como resolver isso Valéria molezinha aí fala aí Rosi Vargas ela quer resolver isso aí resolver? ótimo autoconhecimento é aquela hora da gente pedir ajuda nós vamos começando a trabalhar em nós a resiliência porque nós temos um conceito pelo menos eu tenho de que eu tenho que fazer o melhor só que o melhor nem sempre é aquele melhor que eu idealizo eu tenho que ir me conhecendo sabendo dos meus limites do meu conhecimento e trabalhando esse conhecimento nas minhas ações a doutrina espírita vai nos mostrando isso passo a passo quando nos fala da nossa realidade como espírito e que uma existência é uma grande experiência para desenvolvermos as nossas potencialidades mas não é a única então a perfeição eu vou conseguir lá na frente mas eu preciso compreender que eu vou fazer hoje o meu melhor e o meu melhor não é sozinha então eu preciso da ajuda sim de um psicólogo muitas vezes como o Sérgio falou de um psiquiatra muitas vezes de um passe de cura uma água fluidificada mas de ouvir a palestra de entender essa minha realidade espiritual tudo que eu passei no passado está registrado nas minhas células perispirituais que vão se refletir nas minhas células físicas por isso o meu corpo se descontrola mesmo que eu o espírito não queira então eu vou precisar começar a entrar em contato comigo e entender e aí é que entra a resiliência de que eu vou fazer o meu melhor não o que eu queria o meu melhor e o meu melhor ele pode ir se ampliando a cada dia a Cláudia Valéria vai falar um pouco sobre isso que a Rosi falou também ela diz bom dia meus irmãos meu nome é Cláudia Valéria moro em colégio sou espírita frequentadora do CELD há 18 anos passei por uma profunda crise de ansiedade e síndrome do pânico foi a situação mais difícil e triste da minha vida meu medo era relacionado a doença e a morte é muito comum essa questão da morte a ponto de sentir dores insuportáveis falta de ar sem nenhuma relação clínica muito comum as pessoas irem parar no hospital e até os médicos às vezes despreparados falar e sair a crise de piti é o médico é lamentável que o médico não saiba o que é uma síndrome do pânico e trate como um piti como alguns já ouvi alguns falando trabalhei com médico minha vida toda é e ela diz o seguinte perdi 16 quilos em 15 dias tive muito apoio por parte da minha família mas ouvi muitas vezes que era a falta do que fazer olha só Sérgio Breves como é que o desconhecimento às vezes faz com que as pessoas ao invés de ajudar afundem ainda mais a pessoa que já está num grande sofrimento ela complementa dizendo que graças a Deus tive um psiquiatra maravilhoso em minha vida e Deus acima de tudo foi apresentado a doutrina espírita diz que hoje em dia ela está bem toma medicação diária para manter o controle mas ficaram algumas sequelas pois automaticamente ela tenta evitar certas situações que podem tirar o controle dela olha a questão do controle é o controle o controle é a raiz um depoimento muito interessante em vários relatos porque mostrando que o despreparo às vezes de profissionais de amigos isso aí é falta do que fazer isso é petir e aí isso pode prejudicar ainda mais a pessoa que já está num sofrimento enorme eu já ouvi muitos pacientes falarem que já ouviram coisas muito mais pesadas do que falta do que fazer vamos lá a Verônica Lezi ela diz boa tarde minha filha tem síndrome do pânico está fazendo tratamento espiritual pois ela é super sensível estou tirando muito proveito e o tratamento psíquico também gostaria de saber como posso agir no momento da crise dela isso é uma pergunta interessantíssima Sérgio a pessoa está com uma crise de pânico só quem já passou quem já viu sabe o que é eu já vi relatos de pacientes meus que saíram de casa nus pelados porque o desespero era tamanho que ele teve que ele perdeu completamente o senso e saiu pela rua gritando e aí como você vai ajudar uma pessoa no momento em que ela está tendo uma crise de pânico olha só não tem receita de bolo para isso mas um ingrediente desse bolo que a gente tem que fazer é estar junto da pessoa sem exigir sem impor nada é como se eu falasse ok estou aqui do seu lado o que você está precisando eu estou precisando que fique aqui eu estou precisando que fique distante de mim ok você está junto da pessoa mas não imponha não é porque esse impor você está exatamente limitando aí você vai chegar exatamente na questão mais profunda que é o controle se você limita a pessoa você está reforçando o descontrole dela então é assim estou do seu lado estou aqui com você o que você quer que eu faça me abraça ok eu abraço fica encostado ali na parede só fica me olhando então você encosta na parede e fica olhando é um é é estar junto da pessoa mas aí vai depender do que a pessoa esteja precisando é verdade o Graço o Rosi lá de São Cristóvão ele fala que eu em 1986 saindo de casa para pegar o ônibus ele lembra até o ano para trabalhar no Arsenal da Marinha a caminho do ônibus eu tive um mal estar parecia que eu ia desencarnar não consegui continuar e voltei para casa fui a um psiquiatra ele já diagnosticou a síndrome do pânico receitou um ansiolítico fiz o tratamento por três meses e consegui me curar do pânico faço minhas orações diárias que são fundamentais para manter o equilíbrio a oração ela realmente é fundamental não é Rosi? é importante muita gente tentar eu sei que o tempo é curtíssimo vamos ter que fazer o número dois já vão preparando aí quando é que vocês podem voltar porque não dá para responder todo mundo mas a oração no meu caso foi fundamental para eu conseguir controlar esse momento e aquele negócio é quando nós estamos ligados ao Pai nosso Criador aquele que não nos abandona nunca aquele que está ao nosso lado o tempo todo aquele que colocou alguém junto de nós ou seja no momento da oração é lógico que a gente vai estar pedindo ajuda e essa ajuda chega imediatamente mesmo que a gente não perceba mas nesse momento nós somos nós nós entramos em contato com a nossa essência divina então é muito importante eu diria Eduardo fundamental agora a gente só vai lembrar dessa atitude desculpe se nós tivermos a prática por isso nós somos estimulados sempre não esqueça da oração quando acorda da oração quando dorme do estado de prece de oração durante o dia ao procurar manter os pensamentos positivos ao procurar ter um olhar otimista ao procurar se trabalhar em abrir mão dos preconceitos das cobranças consigo e com o outro porque nesse momento de dor só vai ficar evidente nas nossas atitudes o que a gente tiver dentro de nós esse é o autoconhecimento eu ir colocando dentro de mim essas novas informações que me fortalecem essas novas informações que me fazem caminhar com mais segurança totalmente diferentes do meu passado que existe mas onde eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje onde eu não sentia o apoio que eu sinto hoje entendeu então eu preciso ir colocando essa informação a prece é fundamental eu sei que com certeza não a gente já prometeu daqui a 15 dias podem voltar pode ou não pode podemos eu sei que semana que vem é difícil mas de repente porque o povo está em pânico aqui porque é muita gente querendo participar Sérgio uma questão importantíssima que o Luiz dele do governador levantou ele fala da síndrome do pânico fala da questão da depressão tem diferenças mas ele levanta a questão da possibilidade da parte espiritual entendo uma questão espiritual pois acredito que os espíritos não apenas vampirizam a energia das pessoas como no caso da depressão mas lhe provocam sintomas em todas as partes do corpo a Joana de Andes corroborando aqui o que o Luiz dele do governador fala ela diz o seguinte pode acontecer que no surto do distúrbio do pânico de natureza fisiológica os inimigos espirituais do paciente aproveitem-se do desequilíbrio emocional do seu adversário e invistam agressivamente acoplando-se no perispírito que é o corpo espiritual e produzindo simultaneamente a indução obsessiva o meu caso foi um caso assim então essa questão da obsessão a Joana reconhece claro que é uma questão de natureza fisiológica também mas que eles se aproveitam da fragilidade momentânea para a indução obsessiva em todo distúrbio aí eu estou aí eu estou englobando tudo em todo distúrbio é psicológico psiquiátrico não só pânico mas aí você entra em nas neuroses nas psicoses mesmo que elas não tenham surgido por uma questão de obsessão que algumas surgem por questões de obsessão mesmo que elas não tenham surgido por questões de obsessão sejam psicológicas ou físicas você vai encontrar aí uma exacerbação um uso da espiritualidade mais sofrida para para cicatar mais ainda aquela dor na pessoa ou seja quem está em depressão quem tem esquizofrenia quem está com síndrome do pânico pode ter certeza que algum companheiro do passado que está procurando uma vingança ou tendo essa chance eles estarão acoplados mesmo que esse distúrbio não tenha sido provocado pela questão obsessiva mas em toda poderíamos dizer assim nem toda questão obsessiva leva a um distúrbio psicológico psiquiátrico mas todo distúrbio psicológico ou psiquiátrico vai levar a um quadro de obsessão isso é líquido certo corroborando com o Luiz como a gente está com o tempo curtíssimo o que eu vou fazer vou pedir a quem não foi possível responder daqui a 15 dias a gente traz essas questões para responderem para vocês e deixar as considerações finais levando uma palavra de esperança uma orientação Rosi para quem está passando nesse momento por uma situação como essa da síndrome do pânico das crises qual o caminho para superar isso em primeiro lugar termos certeza termos certeza nós temos um pai de infinito amor e bondade que nos ama muito não estamos sozinhos em nenhuma situação mas se nós vivemos numa sociedade é porque nós precisamos estar juntos então que possamos estender as mãos e pedir ajuda que possamos segurar as mãos que se estendem para nós não tenhamos vergonha não tenhamos medo busquemos dentro de nós a coragem imensa que existe muitas vezes fica lá guardadinho e a gente nem lembra que tem e busquemos construir a nossa felicidade sejamos felizes esse é o nosso destino Sérgio Breves a meditação a gente sempre lembra eu sou fã é um dos mecanismos para ajudar isso com certeza a meditação ela faz com que você se olhe e gradualmente essas dores elas irão sendo escoadas ninguém vai apagar o passado o passado está vivinho dentro de nós mas quando a gente se olha é o momento que nós temos de possível solução porque nós em realidade olhamos muito para fora é sempre para fora quando nós olhamos para dentro de nós nós estamos tendo essa chance de reequilíbrio de fazer diferente eu sempre gosto de lembrar dessa passagem aqui de Jesus que está lá em Mateus 28 30 que ele fala assim vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis o repouso para as vossas almas seja qual for a sua religião seja qual for a sua crença buscar a Deus a fé é fundamental num momento como esse a fé nos dá uma força imensa para superar porque tudo começa das crises do transtorno de ansiedade e hoje em dia no mundo que nós vivemos não ter ansiedade é uma benção acho que é uma coisa muito difícil nós nos deixamos levar nós temos visto nessa questão que o país está vivendo como as pessoas estão desequilibradas as pessoas estão brigando amizades estão sendo desfeitas casamentos casamentos coisas que nós nunca imaginaríamos que pudesse acontecer isso mostra a nossa dificuldade em lidar com os momentos mais difíceis da vida as tensões as frustrações então que a gente busque em Jesus que a gente busque essa consolação que a gente busque esse esclarecimento que o evangelho traz no amai-vos uns aos outros como eu vos amei Jesus jamais iria endossar as nossas atitudes de não concordar com o outro e brigar com o outro Jesus dizia não julgueis para não serem julgados então que a gente busque no equilíbrio dentro do evangelho dentro da sua crença você que é evangélico você que é católico você que é budista você que é espírita um bandista busque na sua crença a vivência porque não basta só a gente estudar a gente tem que procurar colocar em prática com certeza a nossa ansiedade diminuirá a ansiedade diminuindo as crises de pânico irão diminuir as fobias irão diminuir e a tendência é que nós possamos ter um estado mais próximo do saudável e da saúde muito obrigado Sérgio Breves estamos juntos Rosi Vargas daqui a 15 dias vamos ver se o trânsito não provoca a crise de pânico na gente de novo eu vou sair bem mais cedo vem de helicóptero vem de helicóptero muito obrigado ao Claudinho na técnica ao Caio nas câmeras a Xelinha no telefone então daqui a 15 dias eles voltam porque a gente sabe que o tema é muito importante e voltaremos a ele muita paz a todos A Rádio Rio de Janeiro levou até você Analisando os Fatos Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade seja você também um elo forte ligue e faça parte